Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing dessa encomenda aqui que chegou pra mim da Shopee Faz um mês já que eu comprei esse carrinho, eu vou deixar as informações de quando eu comprei e quando chegou tudo aí na tela, beleza? Vou botar aí pra vocês e o preço também vou botar aí pra vocês, então... Eu vou fazer o unboxing aqui, né? É a primeira vez que eu faço o unboxing aqui sem ser acelerado, né? Eu vou tentar fazer o unboxing desse jeito aqui mesmo, é falando, né? Então, sem enrolação, né? Bora pro vídeo A encomenda chegou até que em bom estado, né? Tá meio molhado aqui, eu não sei o que é isso aqui, né? Mas espero que esteja tudo bem com a peça lá dentro Então galera, vamos aqui pegar a tesoura, né? Que eu vou fazer o unboxing aqui pra vocês É uma miniatura, né? Do... Uma miniatura, né? Do Carros Disney que eu comprei Como vocês sabem, eu tô colecionando, né? Esses carrinhos e tal Essa aqui foi a encomenda que mais demorou pra chegar Da Shopee As outras foram bem rápidas Essa aqui também foi rápida, mas foi a que mais demorou em comparação As outras, né? Olha, vamos ver o que tem dentro da caixa aqui Galera, deixa o like aí, beleza? Porque ajuda muito Ajuda muito o canal e tal Se inscreve, né? Se você ainda não for inscrito E galera, olha aqui, mano Ó, mano, olha aqui Olha aqui, ó, ó, ó Deixa o like aí, deixa o like aí, galera Ó, mano Mano, que massa Vocês já tão vendo quem é, né? Nossa, 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 nossa Caramba Mano, olha aí, galera Vou tirar essa caixa aqui, ó Tem mais nada dentro Olha, galera Que massa, mano É um Mac, galera Eu comprei um Mac, mano Na moral Ó, que lindo É um Mac de carros 3 Olha, olha que top, mano Mano, que legal Chegou certinho Foi esse Mac que eu pedi Vem um negócio aqui em cima, mano Espero que dê pra tirar Né? Espero que dê pra tirar esse papel aqui Porque se não der, vai estragar a pintura Mas olha que massa O Raul é do Mac Nossa, olha que legal Que legal Nossa, eu sempre quis ter um Mac E olha aqui O cavalinho dele Nossa, mano É de metal aqui Olha os detalhes Mano, que legal Que legal Não vem com os detalhes aqui atrás, né? Da placa e tal Mas olha Muito bem feito Aqui é de ferro É muito parecido com o original, né? Essa peça aqui Ela não é original Mas é bem idêntica ao original É um Mac de carros 3 Olha que lindo, mano Eu vou tentar deixar esse Mac bem parecido com o original Como colocar a placa O nome West Easy Olha aqui o cavalinho dele Muito bem detalhado Muito lindo, mano Na moral Esperei muito por esse momento Aqui o nome Mac Que é o carro que leva o McQueen Para a Califórnia No primeiro filme Ó, essa parte aqui é de metal Essa parte Que tem esse número 95 O chapéu é de plástico E aqui embaixo tudo é de plástico, né? E essas bichinhas aqui É de borracha Olha, mano Olha o Mac Que legal, que legal Vamos aqui ver o Howley Ó, mano Muito lindo, ó Tem aqui a peça onde encaixa, né? Não veio quebrada Essa pecinha aqui, ó Eu vi algumas pessoas Que vieram quebrada E, mano Será que dá pra tirar esse papel aqui Sem estragar? Eu vou tentar tirar aqui Ah, tirei, tirei Não estragou Ó, ficou muito massa Olha isso, ó O Relâmpago McQueen, mano É um Mac de Carros 3 E olha Aqui atrás E dentro dele Eu paguei muito barato Nesse carrinho E dentro dele Olha aqui, hein Chegou Ó, ó Outro Line McQueen Olha Ele não vem detalhado ali atrás Ó, essa pecinha aqui Tem tipo um negócio de botar roda Não sei Que massa Ó o Howley dele como abre Eu tenho a pecinha aqui Que demais esse Mac Que demais Vamos ver o McQueen de Carros 3 Agora, galera Vamos ver o McQueen Olha, ele vem no saquinho Mano, perfeito Perfeito Olha que lindo Nossa, mano Ele é bem diferente Do McQueen de Carros 1 Ele é pequenininho Tá ligado? Ele é pequenininho Olha a diferença Vocês estão vendo aí, ó Olha aqui o McQueen de Carros Da Baxi Collection É o mesmo molde É a mesma coisa Esses dois é a mesma coisa É o mesmo molde Esse daqui Olha, mano É de ferro Muito melhor que os Basic Collection, né Nossa, que demais O McQueen de Carros 3 É, tá perfeito, ó Dá pra ver que ele é diferente, ó Esse McQueen aqui Já tem a linha de Novato Lá atrás Essa faixa amarela Esse aqui Ele não tem E é o McQueen da pintura, né Que ele vai antes dele Pro centro de West Easy, né E aqui o Mc Vamos colocar aqui O cavalinho dele, né Espero que não quebre, mano Tenho medo de quebrar Ó, é Agora o McQueen pode ir pra Califórnia, mano Galera, o McQueen é desse tamanho aqui Ó, do Mate Ele é maior que o Mate Eu acho que tá certo o tamanho Pelo filme Eu vou botar umas fotos aí Vocês vão ver que tá certo o tamanho do Mc Pra mim ele é desse tamanho mesmo Ele é bem pequenininho Tem 21cm Então é isso, galera Esse aqui foi o unboxing do Mc Eu vou Talvez eu grave um review mais detalhado No futuro, né Mostrando todos Né Todos os detalhes do Mc Então eu espero que vocês tenham gostado, né Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha É isso E valeu Eu vou fazer um review depois, viu Não esquece não Eu vou fazer um review melhor pra vocês E vou tentar customizar ele também Então é isso Agora eu vou de verdade E valeu Eu vou de verdade All night long If you're going my way I wanna drive me All night long All night long